Tela de apresentação bonita. Acontece da sua terra. Maromba Maromba Caramba, meu jogo era lentão a sim, eu sei que tem gente que, né, que tinha o Master System pra jogar, né, na época, tal e, aí, gostava das versões que vinha, mas, normalmente, os jogos, né, de fliperama que foram pro Master System eles não ficaram bons, não, os da SEGA, né os que já eram... Nossa, eu morri já. Como é que era o nome da placa? SEGA 16? S16? Aquela placa que a SEGA estava usando. Dessa época, alguns anteriores ficaram bons sim. Algumas versões anteriores ficaram boas. Mas dessa placa aí não tancou não. O Golden Axe também é bem precário e pá. Não é exatamente aí onde o Master System brilhou. As crianças dos anos 90 tendo que tancar isso. Pois é, pois é. Pô, faltou dois lobos ali, né? Eu não vi lobo branco aparecendo não. Só um. Eu não vi. Eu não vi. Eu não vi. Eu 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 vi. E aí, ó, gastaram memória do jogo, tudo com a transformação, hahaha, mas tem um detalhe aqui, viu? E aí, ó, gastaram memória do jogo, tudo com a transformação, hahaha, mas tem um detalhe aqui, viu? E aí, ó, o Lobo, ele tem um sprite de Hadouken, tá vendo? No Mega Drive ele não tem esse sprite, isso aqui é coisa lá do Arcade. O Mega Drive, ele vai fazer o Hadouken, ele faz com o sprite do soco mesmo. Olha o barulho do chefe. Nossa, o bicho não para de soltar a cabeça? Um, slide! Caralho! Aieee! Baixa esquerda na tela de Game Over? Só isso? Para dar continue? Nossa, até mudou a cor da camisa aqui do Centurião. Ah, me grudaram no cantinho! Eu não consigo sair! Hahaha! Oh, porra! Eu não consigo sair dali! Caramba, velho! É muito lixo essa versão, pelo amor! Eu amo Master System, velho! Mas é tipo... Assim não dá! E... A! O A, meu filho! O A! O Master System não tem A! D DNR! O A! 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 Então é isso aí, velho! É o altera de vistos do Master System! Então, caramba, esse jogo! Assim... Eu entendo, né? Quem tinha nostalgia? BBB, Bom, Bom, Bom e Pá! Né? É... Se eu... Só tivesse Master System e visse um jogo pela primeira vez aí... Talvez eu gostasse dele mais, sabe? Só que o que eu falei, a versão do Nintendinho pra mim é superior. Até a do Nintendinho consegue ser... Mesmo com um gráfico super inferior, né? Visualmente ele é super inferior, aqueles bonequinhos minúsculos e pá. Mas a jogabilidade é boa, trouxe novidade também, né? Até a música parece que soa melhor do Nintendinho. Aqui o que vale mesmo é os jumpscares dos gritos da galera, hein? O negócio tem que fazer o ouvido sangrar. Mas com certeza não foi aqui que o Nintendinho se destacou, não, viu? Deixa eu sair correndo aqui.